Boa tarde, bom dia, boa noite, boa tarde, boa noite, bom dia. Meus amores, minhas amoras, olha só, eu trouxe aqui uma novidade pra vocês, gente, um recebido. Ai, que delícia, eu tava muito esperado esse presente. Quem me mandou esse presente foi a famosa e a nossa amiguinha Silvia Fitney, que mora na Alemanha. Só que assim, ela foi visitar os parentes dela, a mamãe dela, em Salvador, no final do ano, Natal, Ano Novo, e me mandou esse presente. Só que o que aconteceu, gente? Não houve, não havia o meu endereço no correio. O absurdo, né? Porque inclusive, pra mandar o endereço pra ela, pra não ter nenhum equívoco, eu inclusive tirei foto de uma conta que eu recebo todo mês, pra não ter atrapalho, né? Mas não teve, não existiu o meu endereço lá em Salvador. E a Silvia voltou pra Alemanha. Conclusão, gente, nada do presente. E aí, o que que aconteceu? Uma sobrinha dela, graças a Deus, que tem a família em Salvador, tomou as providências, né? Tomou a frente de tudo e pôde socorrer esse mimo. Então, o que que aconteceu? Como não havia o meu endereço, mandaram pro endereço da vovó Lili. Ainda bem, né? Gente, eu deixei aqui pra abrir pra vocês, tá, gente? Acabei de receber agora de manhã, a vovó Lili já avisou que tinha chego lá na casa dela. Ai, 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 e agora tá bem embalado. E aí, eu pedi pro meu genro passar lá e pegar pra mim. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ah, velho, essas coisas do correr, bem lacrado, né? Nossa, vou abrir aqui a pontinha. Ai, tô curiosa, gente. Isso aqui vai ser muito bom, vai me ajudar muito, muito, muito. Silvia Fittin, que Deus te abençoe, eu já te agradeci, mas não tem palavras de agradecimento pra te agradecer o presente que você mandou pra mim, minha linda. É muito bom ter as pessoas que procuram ajudar a gente, né? Eu também, eu não posso muito, mas sempre que possível, tô sempre ajudando na medida do possível. Vamos ver se eu consigo abrir aqui, gente, que negócio que tá difícil. Mas é bom, né? É bom saber que o correio embala, assim, as coisas, ó. Pra não ter equívoco, né? Ah, consegui! Ai, gente, tá gostoso, né? Receber uma coisinha, isso aqui não é uma coisinha não, tá, gente? Isso aqui é uma coisa muito boa, que vai me ajudar muito, muito, muito. Olha aqui, ó. Já saiu aqui do... Olha aqui, gente, que que é isso? Eu tenho um vídeo mostrando isso aqui, que meu filho tem lá e eu gostei muito. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem mais uma pecinha aqui. Deixa eu ver como é que é. Olha aqui, meus amores, ó. Isso aqui é uma acupuntura sem agulha. Isso aqui vai me ajudar muito, muito, aqui no braço, no joelho, no pescoço, em tudo, gente. Isso aqui é muito, muito bom. Isso aqui tem, ó, as coisinhas. Aqui tudo explicadinho, né, pra gente usar. E eu amei, gente, eu amei conhecer isso daqui. E a Silvia Fit, em Deus, que te abençoe muito, 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 minha linda. Que olha que seu coração... Ai, não tenho palavras, não tenho palavras pra te agradecer. O quanto que você vai estar me ajudando com isso aqui. E é isso aí, meus amores. Eu vou estar usando e depois eu mostro pra vocês uma hora eu usando, tá? Eu vou pegar as dicas aqui direitinho, tá bom, meus amores? Olha, beijo no coração de todos vocês. E, ó, não se esqueça, tá? Amanhã é sexta-feira e tem o meu Globo Repórter da minha vida. É muito bom, né, gente? É muito gostoso a gente poder contar com os amigos, com as amigas. Quem não se inscreveu, se inscreva. Dê o seu joinha, que nós estamos juntos, tá bom, meus amores? Ó, beijo, beijo, beijo no coração de todos. Beijo, beijo. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.